Sou o sol nos seus dias de chuva Eu me dou sem pensar Esqueço até de mim Só pra te agradar Mas quando eu preciso de você Pra me aquecer num dia frio Você menospreza o meu querer E me deixa ver navios no cio Eu não sei negar Quando o seu desejo chama Não respondo mais por mim E quando vejo já estou em sua cama Será que o teu coração está na contramão Que eu tô vivendo em outra realidade Você é minha decisão Eu sou sua opção Sou um brinquedo pra matar sua vontade Eu queria ser muito mais Que alguém que satisfaz A sua sede de prazer e vai embora Se eu entro no teu coração Eu tranco e jogo a chave fora Será que o meu coração está na contramão Que eu tô vivendo em outra realidade Você é minha decisão Eu sou sua opção Sou um brinquedo pra matar sua vontade Eu queria ser muito mais Que alguém que satisfaz A sua sede de prazer e vai embora Se eu entro no teu coração Eu tranco e jogo a chave fora